Boa noite irmãos, Deus abençoe a cada um, estamos em mais uma Páscoa, Páscoa de 2018, Jesus não veio entre a Páscoa 2017 e a Páscoa de 2018, mas uma coisa nunca nos faltou, a presença dele. Há algo em comum que nós temos hoje e quando nós estivermos no céu com o Senhor, que é a intimidade com Deus. A nossa eternidade já começa aqui, a nossa intimidade com Deus já começa aqui, e esse é o termo da nossa Páscoa, intimidade com Deus. Se nós queremos escutar o que é ter intimidade com Deus, podemos escutar o nosso profeta falar. Se nós queremos ver o que é ter intimidade com Deus, é vermos o testemunho da vida do nosso profeta. Se tem algo que todas as pessoas que testemunham a respeito da vida do profeta, que todos falam. Ele era sábio em palavras, ele tinha uma boa atmosfera, e ele era humilde. Tem algo que a intimidade com Deus está diretamente relacionada, que é o amor divino. O profeta diz que onde o amor divino está, a graça de Deus pode ser projetada. A graça soberana toma o seu lugar quando o amor divino está presente. Através do amor divino nós podemos ser sábios, nós podemos ter o dom da atmosfera boa, nós podemos ter o dom do Espírito Santo tudo embutido numa coisa. Nós podemos ser humilde através do amor divino. Através do amor divino no coração, contagia as outras pessoas, mostrando a atmosfera. Através do amor divino no coração, nós podemos ser humilde. Porque a felicidade do nosso irmão se torna mais importante que a nossa felicidade. A nossa felicidade se alimenta da felicidade do nosso irmão. Então quando o nosso irmão consegue ser feliz, nós estamos felizes. Se nós precisarmos ser humilhados por nosso irmão ser exaltado, nós somos exaltados juntos porque ele está sendo exaltado, nós estamos amando a exaltação dele. E através disso nós podemos ser sábios também. Porque se nós tiver alguém falando de outro, nós podemos amar aquele que está sendo falado mal, e nós podemos amar aquele que está falando, nós podemos resolver a situação através do amor divino. E o profeta diz, é impossível amar a Deus sem amar o seu irmão. E somente com o amor divino nós podemos amar o nosso irmão. O amor divino não é o amor ágape. O profeta disse que o amor ágape faria uma pessoa que está amando a sua esposa estourar os miolos de outra pessoa se aquela pessoa falasse mal da sua esposa. Amor divino não é amor filho. Não é amor fraternal. Porque amor fraternal nós podemos estar na rua e se nós vermos o irmão que a gente ama a gente pode fazer um pentecoste no meio da rua a gente pode ficar muito feliz, orar mas isso é amor fraternal e se vier um inimigo nosso nós desviamos a rua, passamos o quarteirão para desviar o nosso irmão para desviar o nosso inimigo. Mas o amor divino é diferente. O amor divino projeta Deus. Através do amor divino nós podemos ter intimidade porque se nós tivermos intimidade com o nosso inimigo com o nosso irmão nós temos intimidade com Deus segundo o apóstolo João. Gostaria de falar umas palavras do nosso mensageiro mensagem vida escondida com Cristo Parágrafo 67 Quantos creem que essa mensagem que esse mensageiro é o amor divino de Deus projetado para nós? E um homem e uma mulher que está vivendo no santo dos santos com Deus está vivendo na graça e poder e ressurreição de Cristo dia e noite todo o tempo Amém Não quer você viver ali? Este é o lugar este é o lugar Ali é onde o mundo exterior Você nem mesmo ouve de lá Oh As cortinas têm caído ao redor Alguém diz Você sabe? A senhorita Jones fez isso e aquilo Você nem mesmo ouve aquilo Você sabe? O pastor fez Bem Não estou ouvindo mesmo Oh que coisa O que o pastor fez é com ele Eu vivo aqui em sua bendita presença Que eu faço é comigo e Cristo Aleluia Eu vivo aqui em sua bendita presença Venha Atraveste o véu rasgado Aleluia ao seu nome Estou sobre o altar santificado Aleluia ao seu nome Você já ouviu aquele hino antigo? Estou vivendo na presença do rei Oh que coisa Venha para dentro Venha para a presença do rei Viva ali dia e de noite Ele não quer que você fique vagando Seja jogado Você está satisfeito em comer maná Vindo à igreja e ficando um pouco Oh eu quero isso dia e noite Você sabe? Pode haver um tempo quando precisarei disto muito rápido Então eu Eu quero ficar perto disso Amém É isso que você pode fazer se você quiser É ser o através da petição Aquele que tem falta que peça a Deus Está correto? Deus está desejoso Não deseja que ninguém pereça Todos podem vir ao arrependimento Ele quer que você viva uma vida completamente consagrada Qual é o problema com a igreja do Deus vivo hoje a quem foi prometida esta mesma bênção? Qual é o problema conosco hoje? Porque não conseguimos nos ajuntar o suficiente para agrupar nos juntos para vir ao santo dos santos e ali permanecer e esconder nos das coisas do mundo e viver uma vida completamente rendida e consagrada para o Senhor Jesus Cristo Amém É isto vir para a gloriosa luz do Evangelho e ao fazer isso você o recebe Quantos aqui dizem Irmão Brana eu gostaria de viver aquela vida vamos ver suas mãos dizem simplesmente coloque sua eu gostaria de viver aquela vida Deus o abençoe Senhor Jesus Cristo eu não creio Senhor que as palavras do seu mensageiro tenham passado Pai mas eu creio que ela é mais atualizada que o jornal de amanhã estamos Senhor aqui reunidos neste tabernáculo mas não queremos estar no tabernáculo Senhor nós queremos estar naquele pavilhão do Altíssimo abaixo das sombras do Onipotente nós viemos para este lugar mas não foi mérito nosso foi a sua fé que está dentro de nós que nos trouxe aqui nós podemos estar junto mas que a reunião seja sua Senhor que o Senhor seja o grande regente dessa orquestra e que nós possamos fazer parte do seu projeto esquecer o nosso projeto de vida e fazer parte daquele projeto que o Senhor viu antes da fundação do mundo talvez nós sejamos um instrumento simples mas essa orquestra não será a mesma sem nós que o Senhor seja o regente Senhor que o Senhor tome o controle de tudo Senhor Jesus Cristo o teu profeta iniciava a reunião dizendo todos os espíritos aqui presentes estão sobre o meu controle Senhor que todos os espíritos aqui presentes estejam sobre o seu controle Pai nós não sabemos o que irá acontecer neste lugar mas o Senhor disse fique lá até que sejam revestidos de poder Senhor Jesus Cristo nós dependemos de ti de corpo e alma nós dependemos de ti com todo o nosso coração Pai nós queremos a tua presença manifestada neste lugar este mundo não tem mais valor para nós Senhor mas queremos ter uma intimidade contigo queremos ser ungido pelo aroma da sua presença Pai somos a tua noiva e ainda que possamos errar e pecar revista-nos com a tua armadura revista-nos com o teu amor e com tua graça faz-nos melhor faz-nos íntimos de ti Senhor te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo Pai no nome do Senhor Jesus Cristo Amém